Tá, 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 galera 3, 2, 1, e... Fala aí, galerinha, aqui quem fala é o Cauê, galera, e dessa vez aqui, galera, eu tô com um super lindo, power, totoso, tentente, se apresenta, tentente, e aí, galera, sou eu mesmo, eu sou o tentente, nossa, Cauê, eu fico tão honroso, honroso de você ter me convidado, cara, poxa, eu nem, nossa, Cauê, eu não tenho nem palavras pra descrever o tanto que você teve que me pagar pra me participar do seu vídeo, cara, não, não ficou legal, né, então faz aí seu começo. E aí, galerinha, aqui quem fala é o Chocobo, galera, e hoje trazendo mais um vídeo pra vocês, hoje o vídeo aqui, galera, é mais um episódio da nossa série de Minecraft, não, não é Minecraft, não, caraca, você tá mexendo no meu portal, tentente? Eu não fiz nada, não fui eu, não fui, vem cá, eu tô de Chocobo aqui, mas eu vou te matar, cadê você, cadê você, cadê, cadê o tentente, galera, ele tá fugindo, caraca, tá atirando em mim? Ai, morri, Ah, não, ah, não, ah, não, ele tá merecido, caraca, minha armadura já tá quase perdendo, eu não quero perder minha armadura de Chocobo, não, ai, morri, para, galera, ele já tá matando aqui, mas no episódio de hoje, galera, a gente vai fazer, a gente vai fazer o Chocobo vermelho, galera, A gente tava nos últimos episódios aí, atrás de Chocobo vermelho, mas não, não achamos, ah, volta aqui, ah, morre, burn, morre, morre, Deixa eu usar a armadura, ah, pronto, mas galera, nos últimos episódios, a gente tava tentando, eu, a gente conseguiu os Chocobos, os Chocobos novos, né, os novos Chocobos, E a gente conseguiu, eu consegui achar como consegue fazer o Chocobo vermelho, o rosa e o de fogo, né, galera, cadê você? Olha aqui, eu colhi umas plantinhas amarelinhas que estavam por aqui, ah, não, você pegou, não, você pegou de onde eu tô pensando, você vai morrer, ah, não, Uhul, deixa eu dar barra TP, Authentic Games, pronto, cadê, cadê, Bicosos, você tá em outra dimensão? Ai, que foi mal, eu tô colhi aqui, ó, eu julguei essas plantinhas, ah, não, ai, te aderir, Authentic, eu vou te matar, Authentic, você tá ligado que você vai morrer, Olha lá, eu julguei as plantinhas, não, não, matei o Authentic, galera, ele mereceu, mas, vamos lá, Authentic, A gente tem que pegar aqui, deixa eu ver o que a gente vai pegar, deixa eu ver, ah, não, meu peitoral tá aqui, beleza, vamos lá, Authentic, já que você tá se achando aí o tal, né, o loucão, por que a gente não, a gente vai na sua casa, né, a gente pode ir pra sua casa, né, lá e tal? Demorou, bora fazer então uma corrida, eu tô aqui, uma corrida pra ver quem chega lá em casa primeiro, uma corrida pra uma corrida? Tudo bem, entende isso, pra não, não fala assim comigo que eu te dou flecha, chato, moleque, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ah, mas você tá, ah, não, ah, não, 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 mas você tá, deixa eu ver, Ah, eu também tô com, eu também tô com a minha armadura aqui, porque eu sabia que você ia fazer isso aí, tenho certeza que você ia me matar, essa armadura não é forte, vamos lá, Onde vai começar, vamos começar, a gente tem que começar daqui, é só caso ficar pra lá, né? Deixa eu só ver, fazer uma estratégia em grego, estrategia, vamos começar daqui, ó, aqui é um bom lugar, deixa eu pegar aqui, ó, deixa eu fazer aqui um canteiro, Fazer a linha de chegada, linha de partida, é, linha de chegada é difícil, eu posso dar a flechada de a vitória, de tipo, pum, aí na hora que a flecha cair, começo, mano, Olha, fala que não é uma boa ideia, vai, peraí, é o tiro de, deixa eu arrumar aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, ele abre caminho, abre, abre, beleza, beleza, tudo bem, tudo bem, já, eu já tenho uma arte de mãe, já tô com a minha arte de mãe, Beleza, então, preparado, fica aqui, ó, bem aqui na praia, na praia, beleza, quem chegar primeiro na sua casa, é, quando, quem chegar primeiro e quando a flecha cair, tá valendo, ó, tá bom, vai galera, vamos ver o que, vocês botam aí nos comentários, Pausa o vídeo aí e bota quem vai ganhar, começou, começou, ah, meu Deus, caí dentro da água, ah, ah, não, buguei, vai, 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 galera, ai, 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 tô caindo dentro da água, mano, ai, Minha teoria não tá dando muito certo, eu tenho que, eu vou ter que fazer isso, galera, uh, falou, Cauê, até mais, a gente tá vencendo igual, ai, vai, vai, eu vou chegar, uh, uh, vai não, Olha, eu tenho que ir lá atrás, galera, uh, uh, tchau, eu tenho que ir, uh, uh, ah, vou deixar o telefone aqui pra galera ver, ah, tchau, Você vai ficar me esperando durante dois segundos, mano, eu duvido, se você me esperar por dois segundos, eu já tô aqui esperando, aí, vai, galera, ele vai chegar, não, você tá, não, filho da mãe, ai, não, não, vai, não, não, vai, 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 tira da F1, vou ganhar, até mais, até mais, otário, até mais, ah, não, 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 tem, você tá ligado que o que você fez, a galera vai, né, então, a galera tá ligada que você é mal, né, você fez uma coisa, Falou, Cauê, é petróleo ali? O que que tá preto ali? Não, eu não quero olhar, mano, a comida vai mais. Não, juro, juro, o que que é isso, autêntico, autêntico, juro, juro. Não, eu vi também, mano, os negocinhos ali no chocobo, velho, aquilo é obsidian, velho. Não é obsider? É obsidian, falou, Cauê. Não, ande, ande. Cauê, eu vou ganhar, mano, ó, você vai perder. Tá bom, autêntico, tudo bem, eu sei que você vai ganhar. Não vai, não. Ah, safado. Falou, Cauê, nem. Não, você roubou o processo de mim, galera, vocês viram lá que é autêntico que roubou, né, Cauê, eu não queria falar não, mas eu tente que... Ei, rouba, não joga-se. Cauê, como é ficar pra trás, mano? Cara, é melhor que ficar pra frente. Ah, troca, 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 troca. Falou, Cauê. Ah, eu tô passei. Ah. Não. Não, não, ele vai atacar. Ai, vai. Falta 200 blocos aí. Nossa, ainda... Ah, não, eu não fiquei pra trás. Vai. Ah. É bom que na água eu ganho, né, tá ligado, né, porque aqui, né, aí. Ah. Vai, eu vou chegar, galera. Eu vou chegar. Ah, faltou 200 blocos. Ah, eu fiquei pra trás. Ah, ele tá lá atrás. Falou, Cauê, eu tô vendo aqui. Ai. Ai, ai, ai. Vai, eu tô vendo a casa. Não tô vendo nada. Tô vendo nada. Vai. Ai, mano, eu tô vendo a casa do seu copos. Cauê, olha rápido. Nossa, o que que é isso aqui, Cauê? Olha isso. Não vou olhar nada, não. Não vou. Ai, não. 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 A minha chegada é entrar no portal. O portal é pra cá. O portal é pra cá. Vai, vou chegar, vou chegar, vou chegar. Pulei. 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 Cheguei. Ganhei. Não, fui eu, galera. Não, não. Vocês viram. Não, galera. Eu cheguei no portal, objetivo era chegar no outro portal. Aham, 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 aham. Authentic, detente. Não, 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 não. A galera vai ter que decidir quem ganhou, galera. Não, o pessoal vai ter que decidir porque eu entrei no portal ali primeiro que é Authentic. Então, é de vocês, galera. Não é eu. Ficou o touchdown aqui, mano. Eu cheguei ainda pra ter o bloco, velho. Mentira, galera. Não, mentira. A galera vai mandar e aí eu falo no próximo episódio quem ganhou. Tenho certeza que fui eu, mas eu não quero, né, galera. Mas vamos vir aqui. A coisa que a gente tem que fazer, galera. Vem cá, vem cá, Authentic. Vou te mostrar o que a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que pegar o nosso socorro gold. Cadê o gold? Tá pra... Aqui. O gold tá aqui. Tá invisível pra você ter ideia, mano. Sério? Eu tô aqui andando aqui, ó. Daqui a pouco você me olha. Olha o bloco que eu plantei aqui quando eu fiz o touchdown, mano. Eu já cheguei e fiz assim. Touchdown! Aí já plantei, mano. Sim, cara. Que legal, cara. Tô... Tô uma braça. Mentira, falando, galera. Não, para. Como é que eu levei dano? Como? Desculpa, cara. Ó, botei minha espada aqui. Bota a espada. Bota a espada. Ah, é assim. Não, não é. Não tá botando. Uhul. Ah, é assim. É o tênis que eu tô botando a espada. Você tá bugado, mano. Vai, entra e sai de 7. Galera, eu vou entrar e sai. Já vem. Bom, galera. Voltamos aqui. É... Deu... Eu tive que voltar e entrar no jogo. Então, vamos lá. Vem cá, autênis, que a gente vai agora conseguir o nosso chocobo vermelho. É vermelho? Não, vai lá. É meu e seu, né, cara? Sim, não. É o nosso, né, amor? Nossa, amor o quê, velho? Você tá... Que viadagem é essa, cara? Explica se essa viadagem agora é pra mais de 10 mil pessoas. Eu fiquei triste, galera. Mas vamos lá. O que a gente vai ter que fazer, galera? É o seguinte. A gente vai fazer o seguinte. A gente precisa de um chocobo gold, né? Que é esse chocobo aqui. E a gente precisa fazer uma nova planta pra ele comer. Que é essa chila e green aqui. Eu não sei o nome dela. Mas a gente precisa fazer uma que eu já procurei aqui, né? Que é a hedge green. Pra fazer ela, a gente só precisa de uma normal e fazer um... Precisa de corante vermelho. Corante vermelho? Corante vermelho eu já tenho aqui, ó. Eu me antecipei, né? Eu sou um cara bem rápido, né? Então é... Até que é fácil aqui, ó. Ah, isso aqui dá pra... Ó, galera. Aqui tem o branco, né? E tem o vermelho. Eu vou deixar, né? Eu não sei se eu... Você quer fazer o vermelho ou rosa, o Authentic? Eu quero fazer o vermelho, cara. Porque vermelho é a cor da paixão e me lembra... Oi? O Cronos. Ah, não. Não, tudo bem. Mas vamos aqui, galera. A gente vai fazer aqui, cadê? A gente precisa de um desse e um desse, galera. Pronto. Fizemos um hedge. E agora, o mais fácil de tudo é só dar pra ele, Authentic. Vamos lá. Só dar? Nó, Cali. Como assim, cara? Como assim, Cali? Dar a comida, cara. Nó, galera. Eu quero... Cali, põe replay nisso, por favor. Eu sei que eu sei que tá editando, mas eu sei que vai... Eu quero um replay. Lógico que não, né, galera? Lógico que não, né? Mas vamos lá, Authentic. Conta aí. Faz a contagem. Vamos ver se dá certo, galera. O que você vai fazer pra ele, Cali? Eu não, é só dar... Eu vou emprestar a minha comida para ele apreciar. Vamos lá, galera. Ele vai... Pode dar, pode dar. Vai, vai. Ai, 3, 2, 1, vai. Ele comeu! Ele virou um hedge. Nossa, o que ele tem de poder especial? Eu acho que ele é mais rápido e ele voa melhor. Um negócio assim, galera. O que é isso daqui também? Não, esse daqui é o normal. Mas, olha, já vou botar o Authentic ali, ó. Voando. Olha que bonito. Caraca! Ele é muito rápido, olha. Parece que o Authentic tá... Quer ver? Eu vou te bater na velocidade da luz. Eu nem tô vendo você aí, ó. Caraca! Tentei te bater, então. De tão rápido que eu nem consigo te mirar. E eu acho, galera. E eu acho que é... Deixa eu ver aqui. Eu não consigo ver. Mas ele é muito rápido e muito legal mesmo, galera. A gente tem gold aqui pra gente poder tentar fazer outro golden. A gente tentar fazer outro golden e a gente tem outro golden é difícil, né? Aí a gente faz o rosa, não é, Cor? Sim, o rosa é a mesma coisa, só que eu preciso fazer uma rosa. Deixa eu até pegar aqui e vem pra cá. Eu preciso... E a gente não tem. A gente teria que colher, galera. Deixa eu ver aqui. Rosa? Como assim, rosa? Não, a gente precisa fazer mais um chocobo golden, né? Que a gente fala. Ah, assim, daquele golden guiçal, alguma coisa assim, não é? Não, não. O chocobo golden mesmo. Pra poder fazer outro rosa, entendeu? Não, então. Pra pegar o chocobo golden tem que ter o guiçal, alguma coisa assim, não é? É, então. Tem que ter o golden. Então, a gente não tem. A gente só tem o outro aqui. Beleza. Vamos tentar fazer mais cruzamentos aí. Porque a galera adora, né, ver. Não, quem adora aqui é você, que falou que ia ceder o buraco do amor pro chocobo aqui, mano. Deixa eu fazer aqui. Eu quero fazer um com a gercina com... Deixa eu ver. Estão namorando? Estão namorando. Nasceu um... Ah, nasceu um amarelinho. A gente ama o amarelo. Pode ter certeza. A gente ama tanto esse amarelo que eu vou fazer esse aqui, por exemplo. Sim, aqui. Vai vir um branco. Ah, não. Não, não. Namora, namora. Eu vou assaltar aqui geral e eu quero ter... Vai, vai. Vai todo mundo. Vai, vai todo mundo. Rola uma, né, alguma coisa. E não teve nenhum aqui. Eu botei... Deixa eu ver aqui. Ai, ai. Deixa eu entrar aqui no meio, galera. Deixa eu pegar aqui. Mas deixa eu subir em cima dele aí, autêntico. Agora eu quero ver o nosso chocobo. Ai, cadê ele? Tá aqui do lado de fora. Do lado de fora. Vamos lá, galera. Vai dar um pouquinho de lag, mas... Vai ser... Olha. Que da hora. Até que não tá dando lag, autêntico. Tá de boa? Aham. Olha que legal, galera. Nossa. Caraca. Mano, você tá muito alto. Cara, ele é muito... Galera, olha, olha. Eu me sinto... Abelinho fucking flaker. Ó, deixa eu até dar um F5 aqui, ó. Tã, 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 tã. Galera, cara, ele é muito bonito. Autêntico. Ele é muito bonito aqui, ó. Agora eu, ó, 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 ó. Que isso, hein? Ó. Oi, cawezinho. Como é que eu desco ele aqui? Ah, é assim, ele desce sozinho. Não, é só o shift, só o shift, ele vai... Caraca, já tô ficando pró, hein? Caraca, hein? Ó. Pouso de emergência lindo, galera. Mas eu vou acabar o vídeo por aqui, galera. O vídeo já tá ficando bem grande. No próximo episódio, galera, a gente vai fazer, tentar, né? A gente vai montar uma casa bem maior pro Chocobo. Já tô conversando com o Autêntico. Da gente ampliar, porque, mano, tem muito. E, galera, não esquece de comentar que eu ganhei a corrida, ok? Ah, não, não, galera. E eu ainda fiz o touchdown. Cauê, olha aqui, galera. Cauê, eu fiz o touchdown, mano, da vitória ainda, cara. Deixa eu fechar aqui, galera. Eu vou ter que mostrar. Não, galera, vocês viram. Eu deixei bem calado. A gente tinha que pular aqui. A galera vai ter que mostrar, né? É, galera, eu queria relembrar que eu sou o dono do canal, né? Então, né, fica... Cauê, olha rapidão, olha aqui. Tá apanhando, agora não sabe pra quem apanhou. Apanhou, tá apanhando. Tá apanhando, não sabe. Não sabe, apanhou, apanhou, morreu. Uhul! Nem viu pra quem morreu. Mas eu queria falar uma coisa, galera. Eu amo todo mundo, tá? Mas é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que viu o vídeo até aqui. Deixa eu ficar aqui no F5. Deixa eu botar minha roupa linda, maravilhosa, de Chocobo aqui. Mas é isso, galera. Cadê minha calça? Cadê minha calça? Mas é isso. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam só. Avaliação e ele quebrou minha roupa. Não esqueçam da sua avaliação aí, galera. Bora conseguir mil likes nesse vídeo que, cara, me deixa muito feliz. Vocês não têm noção de como é bom o feedback de vocês assim. E se você comenta aí no final quem ganhou, eu ou o Authentic. Lembrando que se o Authentic ganhar, eu paro... Mentira. Eu paro com o meu canal. Eu paro com o meu canal, galera. Mentira. Mas comenta aí se eu ou o Authentic ganhou a corrida mais épica desse canal. Não, não foi mais épica porque... Não, na verdade foi porque eu ganhei, né? Mas é isso, galera. Muito obrigado a todos. Dá um tchau, Authentic. Dá um tchau. Até mais. Até mais, galera. Fui! Olha eu olhando pro céu ali. Olha pro céu, olha pro céu. Não quero olhar pro céu. Cara, vou virar um lobisame. Ah, mentira. Tchau, galera. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?